Música Olha top pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele, ó Olha aqui fora na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a mão, eu passo, quero ver teu sentimento No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer a mão